Essa decisão de fazer a fábrica depende necessariamente de uma revisão da medida que aumentou o IPI ou não? Depende. Sem a revisão não dá para fazer a fábrica. Mas eu estive no MEDIC, no Ministério de Comércio e Indústria, e o governo está aberto a fazer as modificações necessárias para permitir que novas marcas invistam no Brasil e criem empregos industriais e tecnologia no Brasil. Que tipo de revisão o senhor considera desejável para manter esse seu plano de instalação da fábrica? Qualquer montadora que se instala em qualquer país precisa de duas coisas. Primeiro, integração local que aumente com o tempo, não dá para começar com 65%. E a segunda coisa, condições para criar rede. Porque a fábrica quando está operando ela já tem que ter rede. Então, da maneira como nós estamos, o nosso crescimento no Brasil fica comprometido. Nós vamos continuar vendendo, nós vamos continuar crescendo um pouco, mas em condições econômicas muito ruins. Não dá para crescer muito, não dá para fazer muita propaganda. Eu diria que a gente estava investindo, a gente investiu esse ano, 100 milhões de reais em propaganda. Com essa lei, da maneira que está, o ano que vem nós vamos investir 30, 40 milhões de propaganda. Ou seja, as mídias, Rede Globo, Abril, jornais, com essa medida estão perdendo 60 milhões de reais de verba. E eu digo para você, esses 60 milhões de reais não vão ser investidos por outras montadoras. Simplesmente é dinheiro que se perde no Brasil. O senhor acha, então, que é necessário que, no caso da JAC, que vai se comprometer a fazer uma fábrica, construir uma fábrica no Brasil, que volte à situação anterior, sem esses 30 pontos de aumento de IPI nesse período de implantação da fábrica? É isso? Nós precisamos de condições econômicas para implantar, ou seja, nós precisamos voltar a pagar o IPI que a gente pagava antes, com compromisso de investimento. E nós precisamos, isso não é suficiente, nós precisamos de um prazo para realizar a integração local e chegar a 65% de conteúdo nacional. E o senhor disse que o prazo para 65% de integração nacional seria o quê? Quantos anos? Quatro anos? Ao redor de quatro anos, que é o tempo que uma fábrica leva para se implantar.